Olá, meus amores! Tudo joinha com vocês? Pois comigo tudo bem! Hoje vamos aprender a fazer esse delicioso picolé sabor fruta, no caso aqui, sabor é uva, super cremoso, delicioso e apenas com um único ingrediente. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber o alerta de novas receitas, deixe um joinha, assista esse vídeo até o final, porque é muito importante para que o YouTube divulgue as nossas receitas e deixe o seu comentário aí embaixo do que achou dessa receita e se você já conhecia ela. Vamos lá comigo, então! Para a nossa gelatina, sabor frutas, você pode escolher o sabor da sua preferência. O que nós vamos utilizar? A gelatina, a escolha de vocês, então o sabor da fruta de vocês. Vocês estão se perguntando, dá certo? Dá super certo! E fica um picolé delicioso. Aqui eu estou utilizando uma gelatina de uva, vocês podem fazer de vários sabores também. Vou colocar, adicionar 500 ml de água fervente, não vou utilizar água fria, água fervente. Vou dissolver bem e deixar esfriar. O que nós vamos utilizar? Então, forminha para picolé. Eu tenho essa aqui, vocês podem utilizar a forminha da preferência de vocês, tem outras no mercado, essa que eu tenho em casa. Então, agora vamos aguardar esfriar e já volto com vocês. Agora, nós vamos colocar a nossa gelatina aqui dentro e levar para gelar. Depois, no congelador, né? Depois, vamos conferir juntos o resultado de como ficou esse picolé. Então, picolé de frutas, sem suco de frutas, com gelatina. Vocês verão que realmente dá super certo. A criançada adora e com um gostinho maravilhoso. O nosso picolé de frutas, aqui no caso de uva, está pronto. Super cremoso, saboroso. A criançada vai amar. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Um grande beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima dica ou receita.